No ano internacional da biodiversidade, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente escolhe o animal silvestre símbolo da cidade de São Paulo. Se São Paulo fosse um animal silvestre, que bicho ela seria? Técnicos da divisão de fauna, com a colaboração de professores, escolheram 15 espécies para que o paulistano escolha o bicho símbolo da capital. Entre elas estão o Bentivy, a Perereca Flautinha, o Bugio e a Sussuarana. Para quem quiser participar da votação, é só entrar no site www.biodiversidade.prefeitura.sp.gov.br. O vencedor será conhecido em outubro.